O início do ano está aí e a lista de material escolar do seu filho também. E tem outras contas para pagar também no início desse ano. Mas será que tem como economizar no material escolar? Para isso nós temos a nossa consultora, Mônica. Tem como? Tem alguns truques para economizar no material escolar? A questão de não levar também os filhos para comprar o material seria uma dica? Bem, com certeza sempre tem como economizar alguma coisa, não é? A primeira dica é você revisar o material que sobrou do ano passado. Muita coisa pode ser reaproveitada. Você pode aproveitar uma mochila, um apontador, porta-lápis. E também é uma dica muito boa trocar os livros que o seu filho utilizou no ano anterior. com outros alunos que estudam no mesmo colégio. Com essa troca de livros você consegue economizar até 50% do valor dos livros. Então sai bem em conta. E também já é uma maneira de você ensinar a criança que ela deve sempre reaproveitar as coisas. Uma pelo custo financeiro e outra pela questão da natureza também. Outra dica é não levar a criança para a compra do material escolar. A criança, ela sempre vai escolher aquele produto da moda. Aquele que tem o personagem dela favorito. E esses produtos, geralmente, eles custam de 20% a 30% a mais. Então acaba encarecendo bastante a lista do material escolar. Bem, você já viu que pode ser reaproveitado? Se você tiver tempo, saia e pesquise. As lojas fazem propaganda e colocam algum item em promoção para chamar a atenção. E elas compensam esse desconto que deram em outros itens. Então sempre faça um apanhado do que está mais barato em cada loja para que você possa economizar mais. Bem, se você foi prudente e guardou o seu décimo terceiro, o ideal é que você pague à vista. Quem paga à vista tem poder de barganha, consegue um desconto maior. Você pode também tentar negociar o preço à vista em uma vez no cartão. Quando você compra no cartão em uma vez, esse valor é considerado à vista. Então às vezes você não tem o dinheiro todo no momento. Negocie com o dono da loja e se eu passar em uma vez no cartão ao invés de parcelado. Provavelmente também você consegue algum desconto ao invés de parcelar essa compra em seis, sete vezes. Então à vista já é uma dica para você que está em casa. Não comprar o material parcelado porque vai sair mais caro, né Mônica? Com certeza. Outra dica também é juntar duas ou três famílias e comprar o material no atacado. Você consegue um preço bem mais em conta, né, comprando em grande quantidade. E é bom também você estar pesquisando na internet. Como hoje você compra tudo pela internet, as grandes redes, elas também oferecem material escolar. Então dê uma olhada antes de sair para as lojas, porque tudo é entregue muito rápido, com 10, 15 dias. Mas atenção, sempre compre em sites conhecidos, confiáveis, para que você também não tenha prejuízo nessa compra online. Mônica, às vezes as escolas acabam pedindo material que às vezes o aluno nem vai usar durante o ano inteiro. Acontece, né? O que fazer? Tem como negociar com a escola? Tem jeito ou não? Tem. Cuidado com as listas de materiais. O PROCON sempre alerta que o material de uso coletivo não deve ser adquirido pelos pais. Ele já deve estar embutido no preço da mensalidade. Então se a escola está pedindo, por exemplo, papel higiênico, material de limpeza, copo descartável, esse tipo de material você não deve comprar, tá? Vá na escola, questione. Se a escola não tirar da lista, você pode ir no PROCON, porque o PROCON vai tomar as providências cabíveis. Economizar é sempre bom, né, Mônica? Então tem mais uma dica para que as pessoas em casa, os pais, possam economizar um pouco mais nessa compra do material escolar? Gente, o segredo é pechinchar. Não tenha vergonha de pedir desconto, de bater perna, tá? Porque às vezes você fala assim, ah, mas dois, vinte reais, isso não é nada. Mas lembre-se, de grão em grão a galinha enche o papo. Eu economizo vinte hoje, vinte amanhã, e no final eu consigo um montante que pode me dar mais uma segurança financeira dentro do mês.